Bom dia meus amigos, está chegando aí no nosso canal, eu sou Josué do canal Bora Pescar estamos começando esse canal agora, eu conto com você, conto com a sua ajuda, você que gosta de pescaria hoje eu vim aqui num pesqueiro na cidade de Tatuí, nome de Jutuba Fishing depois eu vou deixar aqui como chegar, o link da descrição, a gente vai fazer algumas imagens aqui do local e o pessoal aqui do pesqueiro acabou fazendo uma parceria com a gente e a gente vai estar divulgando o trabalho deles, eu gostaria muito que você viesse conhecer e quando você chegar aqui, você falar, olha, eu vim pelo canal Bora Pescar do Josué, beleza? e a gente vai estar gravando alguns vídeos hoje, acabei de chegar aqui, vou deixar preparado como vocês viram no vídeo anterior aí, eu acabei ontem de jogar uma vara na água e estourou a linha então hoje eu já vou deixar gravando para me jogar a primeira, para a gente ver o que vai acontecer, beleza? deixa isso aí, se inscreva no canal, deixa seu link aí, seu like, deixa seu like aí e faça aí um comentário, dê uma sugestão para nós, valeu! galera, como eu falei ontem, eu já vou deixar gravando, porque ontem eu joguei e estourou a minha linha e agora eu estava com um varejão de 5 metros e eu joguei e estourou a linha depois quebrou dois molimentos e agora eu vou fazer esse arremesso para ver o que vai dar acompanha aí que vai ser ao vivo, hein? galera, já bateu ó galera, pegou um... pegou galera e aí e aí e aí e aí e aí e aí pegou galera e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escapou, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá.